Olá pessoal, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, estamos aqui na Bahia, cidade de Paripiranga, nas terras dos meus pais, vamos trazer mais um vídeo aí para vocês, acompanhe nós aí em mais um vídeo aqui no sítio do meu pai aqui, acompanhe nós, deixa o like e se inscreva no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. 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 E aqui pessoal. Roça de Macaxeira do meu pai aqui ó. Ele já tá vendendo já. Arranca da roça. E vende. Amém. 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 A cidade também, ali é o bairro do Matoso, quem mora ou já morou em Paripiranga, sabe? Olha lá as matas do Paripiranga. Ali está meu irmão trabalhando ali, limpando o milho. Milhozinho aí. Olha o sono do macaxeiro. Não adianta não, limpava. Você só está mudando o mato aí. Aí está boa de limpar, é de meio-dia para tarde, porque eu acho que o sol vai bater, né? É. E por que plantaram o Largo assim? Sim. É tipo um capim, né? É. 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 É de semente mesmo, não é de comprado não, né? Não é transgênico não, é transgênico não, né? Sim. É transgênico não, né? Não. É. É, ele que planta tudo, ele tem essa semente. Ele vendeu dois sacos a 80 reais. no caso que ele é milho de foguetão, veio um dos caras de um lado rapaz foi de um lado de onde você mora lá atrás dele pra plantar muito, pra moer pra gado ah, pra fazer silo né é, pra fazer silo é muito caro, muito no carro próprio é muito caro no São Francisco ali da Pago da Raca sim tá moer demais ali já virou cidade ali nela ali 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A vista não ser a terra do café aqui, mas até carregada. E aqui não tem a cultura do café, né? Mas até que botou um pouquinho. Então, pessoal, esse foi o vídeo aqui direto da Bahia. Para todos vocês, deixe aí o seu comentário. Deixe o seu joinha. Se inscreva no canal, quem não for inscrito. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.